A Cooperativa Agrícola da Maia é uma associação que dá voz e condições de acesso aos agricultores para que tenham todos os meios necessários à atividade e à sua produção. Nascida pouco depois do 25 de Abril, foi crescendo, evoluindo e é hoje uma referência no panorama agrícola do norte do país. Mas já pensou no futuro, como a modernização da cooperativa e nos jovens da associação. O que nós tencionamos fazer, espero, é nunca parar, que a cooperativa nunca deixe de ter a dinâmica que tem tido no passado para que no futuro seja cada vez mais. Aquilo que nós temos no futuro é sempre um desafio e esse desafio é levar a cooperativa, aquilo que eu já disse, fora de portas, para criar uma dinâmica e uma visibilidade totalmente, cada vez mais, daquilo que é a cooperativa. Outra vertente que nós tencionamos e que nunca descurámos é a parte dos jovens. Este ano foi lançado um desafio a um grupo de jovens para criar iniciativas e as iniciativas deles, com aquilo que nós aprendemos com os mais velhos, também aprendemos com os mais novos. Visões totalmente evoluídas, avançadas e hoje as pessoas e os jovens que nós temos aqui no Conselho, na área agrícola, é gente que tem outra formação que no passado não existia. No presente, o setor do leite é já uma preocupação. A crise provocada pelo fim das cotas leiteiras e a concorrência de outros países faz com que a associação atravesse uma fase menos positiva. O setor do leite é um setor organizado, onde geralmente essa crise está bem acentuada fruto do fim das cotas a nível da Europa. Foi essencialmente o preço e os contratos que nos foram impostos que realmente limitou nas grandes explorações o crescimento delas. Espero que no futuro as coisas se possam melhorar. Neste momento não é só o preço do leite que está a inibir o desenvolvimento das explorações agrícolas, mas essencialmente os contratos que lhe foram impostos, que é uma limitação ao crescimento de algumas explorações que nós temos aqui no Conselho. O presidente da cooperativa deixa o convite a todos os que queiram conhecer a associação e levanta o véu às próximas atividades que vão decorrer ao longo do ano. Há pessoas que nos quiserem visitar. Nós estamos na primeira semana de julho, nas festas do Conselho, com uma amostra agrícola, que tem sido sucesso. Podem visitar através da internet no nosso site, que juntámos ali milhares de pessoas que convivem connosco. Nessa mesma feira nós fazemos alguma atividade, principalmente na área das hortícolas, onde fazemos lá um concurso de cabazes, de uma amostra dos nossos produtos, que fruto da riqueza das nossas terras, são produtos de excelentes qualidades. Fazemos um workshop de queijos frescos das vacas que estão expostas lá nas feiras, com um leite altamente controlado em termos sanitários. Fazemos o pingo de leite direto, onde servimos o pequeno almoço às pessoas, com produtos fornecidos pelos nossos jovens da cooperativa. Portanto, vale a pena visitar e conhecer a cooperativa agrícola da Maia, que não se arrepende, com certeza. Uma cooperativa que no seu 40º aniversário conta já com 700 sócios e o valor de faturação ronda os 9 milhões de euros anuais.